Bora falar um pouquinho dessa joia, que é o Jardim The Grace da marca Ouida Boticário. Gente, eu tô apaixonada pelos detalhes da caixa, olha isso, que coisa mais linda. E o meu, ele veio sem a válvula, tá? E ele tem 115ml, ó, ele veio sem a válvula. E, gente, ele é a versão verdinha, porque tem o Jardim The Grace rosé também, tá? Aquele eu não gostei muito, eu já senti a mostrinha e eu acho ele com super cheiro de rosas. E eu não sou muito fã do perfume que tenha só cheiro de rosas. E aí eu achei uma válvulazinha aqui em casa. Queria ver se cabe, mas isso daqui, tipo, enroscado. Se eu colocar a válvula... Ah, não cabe! É muito grande. O buraco aqui é muito grande. Ai, gente, que saco! Ai, que delícia, gente! É muito, muito bom. Eu vou pegar aqui as notas e vou falar um pouquinho delas pra vocês. Gente, aqui estão as notas, ó. Começa a saída com neroli e bergamota. E é um cheirinho bem fresco, bem fresco, gente, delicioso. Tem flor de laranjeira que eu amo, tem esse matinho aí. E tem pimenta rosa que é maravilhoso. Eu não sinto muito a pimenta rosa, não, mas acredito que esse Petit Grand... Sei lá, não sei como é que fala. Que dá esse cheirinho... É um cheirinho verde, muito gostoso. Eu sei que ele tem um assabonetadozinho, mas não fica tão presente aqui, tá? Também tem almíscas, sândalo e lá, Dano. É uma nota diferente, eu não conheço o cheiro, mas parece uma florzinha. Não sei o que é, gente. Mas é um cheirinho verde, querendo ou não. É uma colônia, tá? Não sei em quesito de fixação e projeção ainda, porque eu ainda não usei, né? Eu só tinha sentido o cheiro. Gente... Ai, um conforto, um pós-banho, no calor. Isso daqui vai ficar perfeito, perfeito. Eu acho um cheiro, assim, extremamente chique, elegante, tá? Ele vai muito na vibe que eu gostei, assim, do Success Vest da Primarcial, que é o Chancel Fresh da Chanel, que é a versão verdinha, tá? Eu super tinha preconceito com o perfume da cor verde, porque eu associava com cheiro de mato, né? Com cheiro ruim de mato. E eu não sou muito fã, mas eu tô gostando bastante dessas colôniazinhas, assim, que fica bem um pós-banho, refrescante. É... Fica... E é um cheiro elegante, tá, gente? Nossa, eu tô apaixonada, apaixonada. Já a versão rosinha dele, que é o Jardim The Grace Rosé, eu não gosto. Não é muito a minha vibe, não, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem tem aí, me conta se gosta dele ou não.